O governo do estado começou a pagar os funcionários terceirizados do serviço móvel de urgência. A previsão é que pelo menos 30% dos trabalhadores estejam com os salários em dia. A empresa FA Recursos Humanos, contratada pela Secretaria Estadual da Saúde, mantém 150 funcionários, entre telefonistas e radiooperadores. A falta de pagamentos desde maio fez os trabalhadores pararem as atividades na última segunda-feira. Na manhã desta quarta-feira, o atendimento começou a ser normalizado. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde diz ter tomado medidas desde o início da greve para suprir a falta de pessoal. Afirma ainda que não houve registro de prejuízo à saúde dos usuários por causa da paralisação. O BIM é um programa estadual que promove o desenvolvimento integral para crianças de até 5 anos, através de visitas domiciliares, que são realizadas semanalmente a famílias em situação de risco